Olá, muito beleza? Olha o JD com mais um vídeo especial pra você. Quer aprender como chapiscar uma parede de modo fácil, rápido, no modo correto? Assiste o vídeo até o final. Embaixando em tudo aí, você que não é inscrito, inscreve no nosso canal, dá um joinha, ativa o sino aí embaixo, se não ativado, você sabe tudo acontece no JD. Porque quem assiste o JD, quem aprende é você. E com isso, eu aprendo também junto com vocês. Vamos lá. Qual é a maneira correta de chapiscar uma parede de broco? Tem gente que não chapisca, tem gente que chapisca. Pra mim, tanto faz. Eu chapisco. Quando, às vezes, eu não chapisco, eu costumo picotar o furo do broco pra parede pequenas, beleza? Mas, nesse caso, você tá vendo aqui, é um paredão, eu vou chapiscar. Então, com a maneira correta, olha só, nesse vídeo vai ter muito segredo. Peço pra você que assista até o final, pra vocês não ficar com dúvida e perguntar, sendo que o vídeo tá completo, com toda a explicação, beleza? Primeiro passo, vamos molhar a parede, ok? Se você tiver com uma borracha de água perto, você pode molhar com uma borracha de água, pode encharcar bem. Se não, você pode chapiscar, ou seja, molhar a parede com uma brocha, ok? Barrupa bem a parede. Parede molhada, beleza? Agora você precisa de uma colher de 9 polegadas, uma colher que seja leve e grande, 9 polegadas. E quando você compra ela, ela vem retinha, ok? Você dá uma leve inclinada nela, entendeu? Pra ela ficar meio arcada. Vou te mostrar aqui como é que ela tá. Tá vendo só? A colher está curvada, ou seja, arcada. Ela era retinha, eu curvei ela. Pra que isso? Porque eu curvei ela, pra ela ter o esparramamento do chapisco na parede melhor. É isso aí, ó. Você pega ela, porque aqui é a taxia prana, você vai, ó, puxar ela, eu costumo puxar pro meu lado, ó, eu puxo pra cá pro meu lado, ela vai dar uma cobertura bem melhor. Ó, porque ela está curvada e de preferência uma colher fina, que não seja, né, colher grossa. Pra chapisco eu não aconselho, ainda mais você que tá aprendendo. Olha só, o chapisco está verde, né? Está bem forte. Vai ser cheio de dica esse vídeo. E olha só, é bem rápido, tá vendo? A necessidade, JD, de chapiscar bem fechadinho, depende de cada profissional, ok? Eu aqui tô fazendo, fechadinho aqui pra demonstrar pra vocês, já que você tá aprendendo igual eu tô aprendendo, então vamos fazer aqui um chapisco mais fechado. Qual a função do chapisco na parede? A função dele é aderir melhor o reboco futuramente, beleza? A massa tem que estar bem cremosa. Você dá pra pegar aí, ó? Ó, tá vendo? Ela tá bem cremosa, ó. E você vai continuar chapiscando. Qual o traço do chapisco, JD? Espera aí que eu vou dizer pra você, já já. A parte de cima é a parte mais ruim de quem tá aprendendo. Igual eu, né? A parte mais ruim. Ó. Você vai ter que trabalhar com a colher, é o contrário, pra cima. Ó. A não ser que você monte um andando, aí você consegue trabalhar com a colher de lado, como eu tava sendo aí na parte de baixo. É bom com a carriola, você tem mais quantidade de chapisco ou de massa na sua carriola. Facilita não ficar trocando toda hora, né? O cachote. Então você vai continuar com a parte de baixo, você joga pra cima, fica melhor, tá vendo? Ó. Ou se não, do meu lado, que nem eu mostrei aí no começo do vídeo. Qual o traço do chapisco? Vamos lá. Eu ponho duas de areia grossa e uma de areia fina, e areia lavada, e areia grossa. No Nordeste, areia lavada é areia grossa aqui, muda de nome, entendeu? Mas areia mesmo. Então você põe duas de areia grossa e uma de areia lavada, ou seja, areia fina. E aí, você coloca um balde de cimento. Essa medida que eu falo, três por um, tanto faz você medir em lata de 18 litros ou em lata de 16 litros. Tem que ser os três baldes de areia igual e o um de cimento do mesmo balde ou mesma lavada, beleza? Olha como é rápido, ó. Qual é o outro segredo que você vai ter daqui a pouquinho? Olha só o segredo que eu te falei aí, né? Que eu ia falar. Tá vendo aqui? Tá secando. Apesar que aqui tá na sombra, mas tá secando rápido. Tivesse no sol, estaria mais seco. Então corria o risco de queimar o chapisco e ele não fixar bem na parede. Então, o que fazer pra não acontecer isso? Você precisa molhar a parede. É isso aí. Você molhando ela, ela vai fixar melhor. Por que ela fixar melhor? Ela vai ter uma secagem lenta. E você sabe que o cimento, quando ele tem uma secagem lenta, ele fica mais resistente. E no caso do chapisco, ele fixa melhor na parede. Então, não deixe o seu chapisco queimar. Molha-se toda a parede. Mas você tem que molhar quando ela estiver mais firme um pouco. Aqui, ó. Se estiver secando, pra não desmanchar o chapisco. Beleza, então? Vou ficando por aqui. E muito obrigado por estar assistindo aí até o final. Um forte abraço e fui!